Chegou o momento da caixa premiada. Quem ligar agora, o primeiro telespect que ligar 3216-515, 3216-515 vai concorrer a um vale-gás, um vale-feira, um churrasco, ou um space-premium de uma vez só. A primeira pessoa, ó, eu avisei, eu lavei minhas mãos, tá? Eu disse no bloco anterior que eu ia chamar a qualquer momento. Pedi pra deixar o telefone do lado, mas ó, só a primeira pessoa que ligar e aí já era. Eu dei chance pra todo mundo, eu falei, ó. 3216-515. Alô? 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 Alô, fala o nome. Opa, quem fala? Rubens do Cajá. Quem? Rubens do Cajá. Rubens do Cajá, vem cá, Rubens. Diz aí pra mim, campeão. 1, 2, 3 ou 4? Qual é a caixa premiada que você quer, meu irmãozinho? Eu quero a número 3, Paulo. Número 3? Porque eu já esportei ele, viu? Eita, Rubão. Será que tu, o que é que tu vai ganhar, Rubão? Atenção, Rubão. Atenção, Rubão. Atenção, Rubão. Prepara o fogo aí, porque o churrasco tá chegando, viu? A carne tá chegando, meu irmão. Obrigado, Rubão. Um abraço. Bom fim de semana, viu? Fica na linha. Desliga não. Desliga não, que a produção vai falar com você. Você vem buscar seu prêmio, tá bom? Tamo junto, Rubão. Obrigado, meu amigo. Agora é só no próximo programa, viu? Se você não fez como o Rubem, não ligou ligeiro. Tá vendo aí? Tchau, tchau.